E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor, galera é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal, hoje já estamos iniciando o episódio número 40 de Assassin's Creed Syndicate, galera, let's go, vamos lá, estamos dando sequência aos últimos episódios de Assassin's Creed Syndicate e também dando sequência a nossa maratona de gameplay, né, dação aqui de Assassin's Creed, já estamos aí, ó, anos e anos, quase um ano, né, detonando esse game, né, então, é... A gente vai agora detonar os últimos pedaços de Assassin's Creed Syndicate, né, da região de Win... Peraí, peraí, deixa eu acabar aqui... Toma! Toma, toma! Ó, toma! Correu! Como eu tava falando, a gente vai tomar os últimos pedaços aí, né, da região, né, de Winster-Minster, né, falta bem pouco, cara, falta bem pouco, então, hoje a gente vai tomar os últimos pedaços aí, né, da região, né, de Winster-Minster, né, Vai tomar esse aqui, essa... É... Vase de gangue aqui do diabo! Nome bizarro! Mas, enfim... Só falta isso aqui... Tudo isso aqui já é nosso, tomado, né, pelos templados, enfim... Então, vambora aí, galera, vamos detonar! Mas antes, pessoal, eu já peço, deixa aquele gostei aí, por favor, se inscreve no nosso canal, se você não tá inscrito, acho que tá chegando aí, conhecendo o meu canal, seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva no nosso canal, e ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galera, ativa o sino! Quem está aqui com a gente detonando o Let's Go, vamo lá, hein! Mas antes, pessoal, a gente precisa, claro, baú! Não tem jeito, porque a gente vai precisar de... É... De itens, né, cara? Pra invadir... E a estratégia da gente conseguir... É... Invadir essa base de gangue é chamar outros gangues pra ajudar! Então, cada loja é onde? E aqui, 52 metros... Eu vou... Passar ali, mano, ó que falha... Ah, eu vou... Deixar quieto... Fechado... Beleza, vamo lá! Tem brilhão acentos, já ia carregar tudo, uau! Beleza! Temos cinco, tem cinco... Ó, e tem mapas de tesouro também, mano! Bem legal, beleza! Tá, tudo carregado, então partiu aí, mano! Vamo tomar a região! Ah, que do diabo! Vou tentar ir pra... Por aqui... Vamo lá, vamo lá, hein! Seria bom ver se eu consigo melhorar! Acho que não, né? Não, melhoria de gangue... Não... Tem que melhorar meu... Meu inventário... Ah, tem que estar no chão e no... Mas tô anônimo! Escolha essa! Melhoria de equipamento... Tá! Precisava... Bloquear isso aqui, cara! Encontra o esquema para deixar bloquear esse item! Tá, vamo lá! Se não tem muita coisa que a gente pode melhorar, deixa eu ver... Tem! Tá no máximo! Tá, só aquele ali mesmo! Deixa eu ver se você pegou uma arma! Armas de fogo! As manopras também é boa! Dá uma olhada! Dá até pra melhorar, não dá? Melhorar 500! Nossa, olha isso! Vamo olhar lá isso aqui, mano! Então não dá pra criar, né? Mas tudo bem! Equipar! Isso aqui tá melhor, hein mano! Armas de fogo! Beleza, vamo ver! Nossa! Todas elas são... Ah, tem essa aqui que é boa, mano! Olha isso! Ação dupla! Ação dupla! Nossa! Olha isso aqui, mano! Seis! Eu tô usando isso aqui, mano! Fiz tanto! Tem que usar isso aqui, mano! Ah, não dá pra usar, né? Ah, tá bom! Ah, isso aqui dá, mano! Esse aqui não! Esse aqui não! Acho que é o único que dá pra usar! Eu vou botar esse! Vamo lá! Capas e mansos! Eu tô usando o skin, então não vou nem pensar nisso aqui! É... Acho que esse aqui não dá pra melhorar, hein mano! Olha isso! Nossa! Melhorar dois mil! Nem tem isso, mano! Tá! Ah, eu tenho que escolher, né mano? Deixa eu ver... É... Aí eu não consigo usar, né? O... O outro... Acho que não, é isso! Utilidades... Inventário... Armas... Deixa eu fazer o teste, peraí! Deixa eu achar um templado! Deixa eu achar um templado! Ah, sim! É isso mesmo! É isso mesmo! Eu sei que... Caralho, velho! Deu na volta pra enganar os caras aí, mano! E... Melo! É isso mesmo! Eu tenho meio uma faca, mas... Peguei outra! Beleza! Vamos lá Inventário, armas Cara, eu quero Aquela lima Todoamento, ataque Dá pra até melhorar Vamos lá, vamos melhorar Porque vale a pena, cara Eu nunca quis ser acessível aqui Vai ser essa mesmo Vamos lá, pessoal Vamos aproveitar aí Vamos perder mais tempo Não adianta, galera A gente tem que Se equipar o máximo possível Só marcar aqui no mapa Tá aqui marcado e tal Né? Bora partir pra Arque do diabo, mano Meu Deus do céu Tá aqui Vamos lá 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 As vezes nem o melhor ataque É chamando geral E saindo a porrada Não Você tem que matar os caras Na moita, mano Muitas vezes A moita No sapatinho, mano Você já São 13 São 13 que você precisa eliminar Então você já sabe, né? Nome É No maliá É É É É É Tchau, tchau. Tá, agora é o seguinte, eu vou dar a volta e vou pegar os naves de medo. E aquele ali, né? Aquele outro ali e tal. Tem dois, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Boa. Tem que ser assim, tem que matar rapidinho e sair, mano. Pessoal, como é que eu vou matar aquele ali, mano? Tchau. Deixa eu virar, mano. Vira, porra. Pessoal, como é que eu vou matar? Naqueles James Fry do inferno e do grupo renegado deles O que acham? Tenho toda a fé que a senhorita Graves dará um fim a essa baboseira sobre revoltas Não foi por acaso que recebeu o nome Bludger, afinal Caralho, velho Tomara que encontremos esses Rooks logo Quero tanto rasgar carne nova com as minhas garras Vou esmagar Ela logo deveria estar aqui Estou aqui Tomemã Pada, 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 pada! Pada, 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 pada! 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 Obrigado.